Então pessoal, o vídeo de hoje é como fazer uma macarronada simples de carne moída e macarrão tradicional mesmo assim. Então quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Então eu coloquei uma panela de média pra grande, meia de água, tá? Com uma colherada de sal e acho que meia colher de óleo, pra que no caso o óleo é pra que o macarrão não venha a grudar, tá? Então aí nessa panela eu usei um espaguete e meio, certo? Aí eu vou afundando o macarrão pra que ele comece a pegar cozimento, tá? Em seguida eu vou pegar um garfo mesmo, pode ser qualquer garfo, e vou começar a mexer pra que ele não venha a ficar grudando um no outro, porque nós sabemos que é bem chatinho isso e depois pra preparar o prato fica muito ruim, fica chato. Então tem que ir sempre mexendo, nunca esquecer de tá mexendo pra que ele não venha a ficar grudando, certo? Aí eu vou afundando e espero ele começar a pegar fervura. Depois que ele começar a pegar fervura, fervura eu acho que entre 10 a 15 minutinhos ele já tá num ponto legal, beleza? Então, depois de 10 minutos ele ficou nesse ponto que era o ponto que eu queria, eu achei até que passou um pouquinho, mas ficou legal. Deu pra fazer. Então pessoal, eu vou usar só isso mesmo, tomate, cebola, alhozinho líquido, vinagre, colorau e tempero. E pra carne e pro macarrão vai ser o mesmo tempero, beleza? Então, eu vou começar cortando a cebola, pode ser aleatório, cada um tem suas manias pra fazer seus temperinhos. Eu vou cortar a cebola primeiramente, vou cortando de forma aleatória, pode cortar também numa tábua de carne, mas eu resolvi cortar assim mesmo. Normalmente eu tiro essas sementes do tomate, mas nesse dia a gente não tinha mais tempo pra isso, então eu fiz com a semente mesmo. Fui cortando também aleatoriamente, certo? E depois eu vou colocar, tipo, o alho, o vinagre, o tempero, tudo em seguida. Não precisa ter uma regra, cada um faz do seu gostinho, do seu jeito pessoal. Eu fiz do meu jeito, do jeito que eu sempre faço assim, normalmente. Agora eu vou colocar o alho. Eu coloquei 4 espirradas de alho, tá? De molho de alho no caso. Em seguida eu vou colocar o vinagre. Eu acho que esse vinagre aí, em torno de umas 2 a 3 colheres de sopa de vinagre, que eu uso. Normalmente é basicamente esse tempero que eu faço pra feijão, carne, galinha, macarrão. Esses molhos assim, caseiros, normalmente eu faço ele desse modo. Eu coloquei em torno de meia colher de colorau, porque eu não sou muito fã de colorau nas comidas. Sou, puxei a minha avó pessoal, não sou muito fã de colorau. Uso porque certas coisas não vão ficar branca, né? Então tem que usar. O tempero foi mais ou menos a mesma quantidade, tá? Eu fui no olhômetro porque eu já sei, mas é nessa faixa de meia colher de tempero, pra não ficar também um gosto muito forte, tá? Uma colher de sopa cheia eu acho muito, vai ficar dependendo da quantidade também do macarrão, ou do feijão, ou da carne que você vai preparar. Eu uso esse temperinho como se fosse o... Ai gente, esqueci agora o nome. O Sazon, mas sendo da marca Maratá. Ele tem 5 gramas, ele é pra massas e molhos e eu gosto bastante do gostinho dele, tá? Ele custa, eu acho que 1,80 e pouco, 1,40 e pouco, depende do dia no supermercado. Então eu vou unir isso tudo e ligar o fogo, tá? Agora eu vou colocar a carne. Aí tem... 644 gramas de carne, foi 8 reais e pouquinho, 8 reais e 4, se eu não me engano. E eu vou unir a carne ao tempero, tá? Vou fazer a união da carne com o tempero, o máximo que eu puder. Pra que fique bem gostoso, né? No final das contas, não fique nenhum pedacinho faltando temperinho. E ainda vou colocar o sal. O sal foi um punhadinho na ponta dos dedos, que eu acho que equivale a uma pontinha aí. Uma pontinha de colher de sopa, tá? Uma pontinha da colher de sopa equivale a um punhadinhozinho. Não muito grande, também depende da quantidade da carne que você vai colocar. Você vai colocando sal aos poucos, porque é melhor ficar meio docinho pra você ir colocando mais sal do que ficar salgado. Porque depois que salga, você perde a sua comida, infelizmente. Então é melhor sempre colocar sal e tempero aos poucos. E aí eu vou mexendo. Então, pessoal, ela começou a pegar fervura, tá? E eu deixo ela soltar toda a água que ela tem, que a carne moída solta bastante água. E caso ela venha a precisar de mais água, eu vou acrescentando tipo meia xícara. Aí eu olho se a carne tá cozida. Se não, eu coloco mais. E assim por diante. É só ir provando se realmente a carne tá molinha. Se ela estiver dura, ela está crua. Beleza? Agora, aqui, pessoal, eu tô fazendo um temperinho à parte pra colocar esses temperos prontos dentro. Porque eu prefiro, eu gosto de fazer assim, porque eu acho que só o tempero pronto não fica muito legal. Se for na carreira, na pressa, eu faço só com o molho pronto. Mas eu sempre faço assim. Então, foi o mesmo molho que eu fiz pra carne. Eu fiz pra colocar os dois molhos dentro. Então, já começou a pegar fervura. Eu vou pegar os molhos prontos pra colocar aí dentro. Tá? Então, eu achei que dois seria muito pra macarronada. E só coloquei um e meio. Foi a quantidade de um e meio. Eu faço a união, né? Do molho caseiro que eu fiz. Com os molhos prontos. E vou mexer e esperar pegar uma fervura. Pra que venha a fazer o cozimento também da cebola e do tomate que eu coloquei. Certo? Eu sempre compro dessa marca Quero. É uma marca que eu gosto. Eu acho que é bem grossinho os molhos. E esse de pizza ou de polonhesa. Eu acho que o sabor é bem legal. Bem gostosinho. Na maioria das vezes, aqui em casa e na casa da minha mãe, sempre é desse que a gente tá comprando. Então, eu faço a união dos dois. E espero pegar fervura. Pra terminar de fazer o molho. Aí aqui eu voltei pra carne, pessoal. E como eu falei pra vocês, eu precisei colocar mais um pouquinho de água. Pra terminar de fazer o cozimento. E aí ela ficou nesse ponto. Então, pessoal. Depois de escorrido, eu botei o macarrão embaixo da água, um pouco, né? Em água corrente. Ele ficou assim soltinho. E eu joguei ele no molho que eu fiz. Com o molhinho caseiro e o extrato de tomate. Tá? Com sabor de pizza. Então, eu coloquei e vou fazer a união do macarrão com esses molhos. Depois que eu vou vir com a carne moída por cima. E fazer a união também da carne moída. Então, quando chegou, pessoal. Mais ou menos como eu queria. Eu vou pegar a carne que já está preparada. Como eu mostro pra vocês. E vou jogar por cima. E fazer a união dos dois. Tá? Então, vamos lá. Vai mexendo até o máximo que você puder. Pra ficar bem. Tudo. Então. Depois que eu começo a mexer e unir. Fazer a união dos dois. Eles vão ficando assim. Certo? E fica bem gostoso, gente. É bem simples de fazer. Parece um bicho de sete cabeças. Mas não é bem simples de fazer. E bem prático. Bem rápido. E fica bem gostoso. Então, vamos lá. Eu peguei esse marinex. E comecei a montar o prato. Então, eu vou jogar toda a macarronada dentro. Tá bom? Bem explicado, pessoal. Que é do modo que eu faço. Não sou expert na cozinha, não. Eu amo cozinhar pra minha família. Então, eu tô sempre inventando coisinhas pra nós comermos. Principalmente finais de semana. Dados comemorativos. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço com prazer. Com amor pra minha família. Tá? Então. Desse jeito. É o jeito que eu sempre preparo. A minha família gosta bastante. Certo? E eu espero muito, muito que vocês gostem. É... Dessa dica de como fazer. Porque do mesmo jeito que eu sei. Eu tenho certeza. Que eu conheço pessoas também, assim, que não sabem fazer as certas comidas. Então, eu acho que tendo vídeos, fica mais fácil de aprender. Pra pessoa também se sentir livre. Pra aprender a cozinhar. Então, ela ficou assim. Nós gostamos bastante. Tá? Não sobrou nada. Nesse dia. E... É isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte. Comenta. Compartilha. E até a próxima. Bye.